O Diogo aprova a punição mais severa. Ele já sofreu um acidente na estrada provocado por outro caminhoneiro que estava sob efeito de entorpecentes. Eu parei pra me tomar um café na beira da estrada e veio uma pessoa colidiu na traseira do meu caminhão, eu parado. E ele desceu meio desnorteado, já tinha rodado dia e noite, tinha que chegar no destino. Aquele negócio só falta mais um pouco, falta só mais um pouco. Até agora, a falta do exame apenas bloqueava a renovação da carteira. A mudança foi proposta pela nova lei de trânsito. Um levantamento da Associação Brasileira de Toxicologia aponta que cerca de 115 mil caminhoneiros não realizaram o exame periódico, porque ele não era cobrado. Ele é feito a partir de um fio de cabelo e detecta substâncias consumidas até 180 dias antes. O levantamento também mostrou que 67% dos motoristas reprovados no teste haviam consumido cocaína. 21,7% consumiram opiáceos, como heroína e morfina. 5,8% rebites e 5,4% maconha. A Polícia Rodoviária Federal abordou nesta sexta-feira, nas rodovias que cortam Goiás, 800 motoristas. Nenhum estava irregular. O exame está sendo cobrado neste momento daqueles que têm CNH categoria C, D e E, com vencimento entre março e junho. A infração é gravíssima, rende sete pontos na carteira, proibição de dirigir por três meses e multa de quase R$ 1.500. Devido ao elevado valor das multas, que poderá pesar realmente no caixa das empresas. Mas, por outro lado, nos traz certa segurança, porque evitará, com certeza, conseguirá evitar, diminuir o número de pessoas utilizando drogas nas estradas, causando risco às vidas. O Diogo foi um dos abordados nesse primeiro dia de fiscalização. Só reforçou o apoio à lei e seguiu viagem com tranquilidade. Eu mesmo sou sangue limpo. Posso fazer toxicológica, como se diz, 24 horas, que, graças a Deus, não estou precisando disso e nem preciso.